Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade, um programa feito para que nós destaquemos aquelas pessoas que têm feito muito por Alagoas em vários setores. A nossa personalidade de hoje é um professor, professor de ofício e um teatrólogo, um cenógrafo, um cineasta. Eu falo com Alberto do Carmo. Alberto, um prazerzaço estar com você aqui no programa Personalidade, para que o alagoano conheça um pouco mais da tua contribuição, que nós já conhecemos bastante, alguns já conhecem bastante, mas Alagoas é muito grande, tem mais de 2 milhões de pessoas agora, então a gente pretende que as nossas personalidades sejam realmente conhecidas para que nós tenhamos referências, boas referências, para tocar o barco para frente e você é uma dessas pessoas, uma dessas boas referências que Alagoas tem. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos conversar aqui durante uma hora para conhecer um pouco mais de você. Eu estou feliz e agradeço o convite carinhoso e realmente é necessário, se faz necessário que as pessoas conheçam aquelas pessoas que puem, que estão em busca de fazer o melhor possível pela sua terra, pelo pessoal que lhe acompanha, pelas comunidades que aproveitam desse trabalho para buscar o tão procurado lugar ao sol e a gente contribui da melhor forma possível. Obrigado. Alberto, normalmente a gente tem a pergunta clichê do programa, que essa primeira parte do programa a gente começa tentando conhecer o nosso entrevistado mesmo, na sua intimidade possível, como diz a história, na intimidade que a gente consiga alcançar, na maior intimidade que a gente consiga alcançar, principalmente na vida de menino, de como, porque você sabe que é lá na raiz, na criancice, que você vai formando a sua personalidade e mais ou menos direcionando para onde você vai. Então, a primeira pergunta sempre é essa, você foi menino aonde, você é alagoano, alagoano de onde, como é que foi a tua vida na meninice, nasceu aonde, pai, mãe, essas coisas que todos temos e todos guardamos boas recordações. É, tem muita história para contar, uma hora não vai dar não, hein? Bom, eu nasci, nasci, na rua Cincinnati Pinto. Nasci, mas só passei uma semana ali, me mudei para Ponta Grossa, para Rua Tiradentes. Eu sou filho de mãe doméstica, mas o pai artista. E é daí que vem a minha veia, o meu olhar diferenciado para as coisas que nos rodeiam. Meu pai é pintor anônimo, artesão de mão cheia, tanto que ele trouxe todo o maquinário do Rio de Janeiro para Maceió para trabalhar com isso na época, o souvenir, não era encarado como hoje, 62 anos atrás, a coisa era bem acanhada, mas foi olhando ele trabalhar no ateliê dele, no fundo da nossa casa, que ele não deixava eu tocar num pincel. Ele não deixava que eu me aproximasse das obras dele, mas eu não saía da porta do ateliê e me apaixonei pela forma detalhada como ele sempre trabalhou. Então, as lembranças de Maceió, que ninguém sabia que era Emanuel Pereira do Carmo, o meu pai, quem fabricava. E eu passava por algumas lojas do centro de Maceió, via os trabalhos do meu pai, mas não podia dizer foi meu pai quem fez isso aí. Mas tinha a maior vontade, né, Alberto? Tinha a maior vontade de dizer, né? Maior orgulho, maior orgulho. Resultado, então, essa coisa... Sua mãe, como era o nome dela? Sua mãe, como era o nome dela? Dona Antonieta Silva do Carmo. Dona Antonieta. Foi a pessoa que me fez o cara cuidadoso com as coisas pessoais, a questão da organização dos meus livros, do meu quarto, ela era muito exigente. Enquanto meu pai cuidava do lado fantasioso da minha vida, ela cuidava da organização do lar e do filho que começava a trilhar as escolas e ela estava sempre ali no pé da conversa. Mais irmãos, mais irmãos ou só você? Sim, sim. Tenho irmãos e uma irmã. Então, ao todo, somos quatro, só que eu e minha irmã, que enveredamos pelo lado da educação, pelo lado da arte. E, no caso, ela está mais para as artes plásticas, a decoração de ambiente e uma veia apaixonada pelo folclore, pelos folguedos. Tanto que ela passou muito tempo dançando pastoril, e isso também tem a ver com a nossa infância. Vamos para a geografia da minha vida quando criança. Na rua Tiradentes, final da rua Tiradentes, existia uma vacaria. Ao lado dessa vacaria, sempre chegavam circos. Esses circos populares, circos que a gente chama de ponta de rua, alguns até muito bem equipados. E tem uma coisa que me chamava a atenção neles todos, que eram os programas de calouro na segunda parte das suas programações. E foi ali que o Alberto do Carmo começou a cantar nos circos que chegavam. E, para a infelicidade dos meus colegas de bairro, eu geralmente ganhava, em primeiro lugar, esses programas de calouro. Sempre tinha um presentinho, um prêmiozinho e tal. E foi aí que eu peguei o gosto pela música, pelo canto. Desde a ponto de, quando não tinha circo, eu dava meu showzinho na calçada de gato. Só que, nessa noite, a gente não dormia, porque as assombrações povoavam o nosso pensamento. E isso colaborou para o meu lado teatral. Então, todos esses causos contados pelos meus pais, pelos vizinhos, iam povoando de personagens interessantes, o meu pensamento, o meu lado criativo começou, a partir daí, a nível de teatro. Mas eu não sabia que ia acontecer do jeito que aconteceu. na escola, eu continuei a desenvolver o meu lado musical, até que mudamos para um outro bairro de Maceió. Quando mudamos, mudamos para o primeiro conjunto da Coab de Maceió, no Jacintim, na época que era mais floresta do que outra coisa, não tinha tanta residência, tinha um conjunto. E, a minha casa, coisa de destino, é coisa de destino, só pode ser. Tinha um parque de diversões montado de janeiro a dezembro. E tinha um palco de pastoril. Neste palco, todo fim de semana, tinha programa de calor. E foi aí que eu conheci o pessoal da rádio, no caso, Rádio Palmares, na época, com os programas de calor da rádio. Eu fui levado pelo apresentador José Ângelo, que era quem apresentava o programa de calor na minha infância, e me levou para o programa de Sebastião, Sebastião Costa, se eu não me engano. Eu sei que era Sebastião, sobrenome eu tenho dúvida. E daí eu fui passando por festas de bairro, festas de padroeiras, Pontal da Barra não me sai da cabeça, porque eu fui recebido, eu era criança, e eu fui recebido como um nome importante da música. Um artista, né? Um artista. Artista convidado. Artista convidado. Exato, cara, aquilo me deixava tão envaidecido, sabe? Meus pais, então, é engraçado que eles confiavam na equipe. Eles entregavam o filho nas mãos da equipe, e lá vou eu cantando o mundo afora. Até que, no colégio, lá desse novo bairro, chegou o dia do encerramento daquilo que hoje ninguém conhece mais, que é o exame de ademissão. Eu fiz o exame de ademissão para sair, hoje, ensino fundamental, para o ensino médio, vamos dizer assim. Que a gente chamava ginasial, né? A gente chamava ginasial. Ginasial. Exatamente. Para fazer o ginasial. A minha professora, Maria José Correia, achou de me convidar para interpretar Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Mas era uma ceninha curtida. E na minha inocência, Paulo, eu achava que aquilo era tudo, que era a peça toda. Mas não era, era apenas um trechinho de um texto para estudo, de sala de aula mesmo, e eu fiquei tão encantado com a coisa que eu me atrevi, na minha inocência, que Maria Clara Machado, lá do céu, não, não fique com raiva, mas eu e meu pai nos atrevemos a escrever a continuidade daquele quadro, daquela cena que eu trabalhei no colégio. Para apresentar onde? No palco da Ferna, de janeiro a dezembro, lá no programa de calouros. E aí eu passei do emissão para a próxima fase do ensino fundamental no colégio Benedito de Moraes, no Poço. E aí eu conheço o Benedito Fonseca. Maravilhoso. meu professor, meu professor de artes, né? Se eu já gostava de desenhar e pintar, porque aprendi com meu pai. Com ele, então, foi casamento, amor à primeira vista, porque os traços dele, todas as explicações, sobreamento, distanciamento, perspectiva, enfim, aí me apaixonei de vez pelas artes visuais. E na minha sala de aula, eu tinha Amsterdã Cavalcante, da família Cavalcante, que eram atores, pai, mãe, irmão, Sérgio Cavalcante, Amsterdã e tudo mais, e eles trabalhavam na paixão de Cristo de Ipioca, que nem se ouvia falar em Nova Jerusalém, não existia Nova Jerusalém, praticamente. Para nós, alagoanos, a grande paixão de Cristo era de Ipioca. Sabe o que é? Eu já vejo a boa, colega de sala de aula, porque ele fazia parte do elenco da paixão de Cristo. E quem era o diretor? Maestro Benedito Fonseca. Pioca, meu professor. Chegou um tempo que patrocínio para manter o espetáculo ao alguém, deixou de existir. E o maestro deixou de realizar a paixão de Cristo tão falada, tão famosa em Ipioca. Meu professor, já no segundo grau, ele me convida para cantar no coro fal. Ele era maestro do coro fal na época. E eu comecei a conhecer os encantos do canto coral. Paralelo a isso, ele negociou com o Teatro de Odoro, pautas no Teatro de Odoro, para fazer a paixão de Cristo no palco do Teatro de Odoro. A essa altura do campeonato, eu saltei da minha infância para a minha quase juventude, né, que eu já tinha aí meus 17 anos, quando eu trabalhei sob a direção do maestro Benedito Fonseca, no meu primeiro espetáculo de teatro propriamente dito, que é Natal de Esquina, escrito pelo Padre Nereu de Castro Teixeira. Na época, a gente tinha que apresentar antes para a Polícia Federal assistir para a censura federal, né, para ver se a gente podia apresentar o espetáculo, ou teria que cortar, ou teria que cancelar o espetáculo que eu tinha essa coisa na época, né, hoje, graças a Deus, mas não. Pois, foi meu primeiro espetáculo no Teatro de Arena Sérgio Cardoso. Seguindo a isso, veio A Paixão de Cristo no palco do Teatro de Odoro, com o seu Cabral, com o cenógrafo nosso, em memória, seu Cabral, que fazia os cenários nossos lá. Então, eu trabalhei durante três anos no palco do Teatro de Odoro, com A Paixão de Cristo ao vivo, com o teatro abarrotado, não é? Assistia a sessão à tarde, sessão à noite, tinha direito de fazer três sessões para dar conta do público, não é? E, nesta época, o maestro precisava terminar a faculdade de artes que ele estava cursando, e ele parou de fazer o espetáculo. O que é que acontece? Eu continuei. Foi aí que eu me arvorei de me vir diretor de teatro, mas não no Teatro de Odoro, mas sim na comunidade, no bairro onde eu morava, porque eu já fazia parte do grupo de jovens da igreja Nossa Senhora das Dores no Jacintino. E nós fizemos, acho que, três anos, mas também, ao ar livre, ao lado da igreja, toda Semana Santa. Eu já era envolvido com o grupo da igreja, já fazia as quadrilhas juninas, eu marcava as quadrilhas juninas, enfim, e cantava, paralelo, então, quadrilha, teatro, canto, tudo junto, e foi, isso foi aumentando, foi crescendo na minha vida, e eu não larguei, de forma alguma. Chegou um momento de eu fazer vestibular, e eu fiz vestibular para educação artística, na época, cursei e fiz especialização em arte cênica, apesar de me ligar muito nas artes plásticas com o professor Getúlio Mota, né, e o nosso professor de arte cênica, que foi um dos diretores já falecido do bloco, do bloco Pinto da Madrugada, né, nosso, nosso queridíssimo professor de artes cênicas do SESMAC, que, com ele, eu deslanchei e comecei a frequentar cada vez mais espetáculos no Teatro de Odoro, no Teatro de Arena, e assim, logo no segundo, no segundo período da faculdade, mas acabamos não dizendo o nome do professor, professor era Marcial, quem era? Marcial Lima. Marcial Lima, isso, nosso querido, nosso querido Marcial, que depois foi também secretário de cultura, secretário municipal de cultura, né, um homem fantástico, interpretou o inesquecível amarelinho, né, ele ficou assim, uma peça de teatro maravilhosa, fantástico, então Marcial, então ele foi seu professor de artes cênicas lá no SESMAC, isso, exato, né, e, nessa época, a Fundação Teatro de Odoro trouxe muitos professores, muitos teatrólogos para ministrar cursos em Maceió, né, então, o Falcão, que de Fortaleza estava com a gente, o Doc Comparato, que na época era da Globo, também foi trazido para cá, e assim eu fui fazendo o curso de direção teatral, quatro, quatro alagoanos como alunos de direção teatral, e um grande elenco apoiando o curso, porque para você aprender a dirigir, você precisa de atores, né, e a, no caso, a Fundação teve que trazer, no caso, grupos de teatro de Maceió, para que o curso funcionasse, né, tendo alunos e o aparelhamento para você poder desenvolver a sua técnica de direção teatral, seguindo isso, fui convidado a trabalhar no Sesc de Maceió como diretor de teatro, lá tinha dois setores, teatro adulto e teatro infantil, e eu cheguei para dirigir o lado infantil da coisa, é que era o meu preferido, na verdade, eu acredito muito nisso, a criança, a preparação da futura plateia de teatro, precisa ser uma plateia bem construída e apaixonada por teatro, então, toda a minha dedicação ao teatro infantil, que eu sempre cito muito, não confundir teatro feito com criança, atores não eram, mas o espetáculo era preparado para a criança, e a criança é uma plateia muito exigente, e quando não gosta, diz para você diretamente sem rodeio, não gostei, mas se gostou, está no palco, quer tirar fotos, não quer soltar o personagem principal, até os vilões ganham um carinho nessa história, né, e é muito bom ver a reação da criança, e por isso eu me dedico tanto ao teatro para a criança, ao teatro infantil, né, e quando eu entrei para o teatro de Odoro, através da direção do maestro Benelito Fonseca, com a história de espetáculo ao ar livre, no caso da Paixão de Cristo, eu fui especializado, né, eu tenho quarenta e oito anos de Paixão de Cristo nas costas, então, nesses quarenta e oito anos, quanta pesquisa, quantos quebramentos, sim, porque não, assim, até que as produções cinematográficas começaram a virar verdadeiras bibliotecas de pesquisa sobre detalhes políticos da vida de Jesus Cristo, da época, porque as coisas aconteciam, e eu fui me interessando e fui lendo cada vez mais e buscando livros e buscando revistas, eu comprava de tudo que chegava de novidades sobre o assunto pra que o meu trabalho fosse o mais fiel possível, né, eu não gosto de fazer o achismo, né, e entregar pra uma plateia que sai de longe, todo mundo conhece a história de Jesus Cristo, mas as plateias são sempre gigantescas, então, eu não posso cometer o crime de mim. Ô, Alberto, vamos, vamos voltar um pouquinho, parece que deu uma travada na internet, mas são coisas desses tempos, tempos para não, você disse que não gosta de ter o achismo, você ia dizendo isso aí quando a internet travou, repita essa parte aí, por favor, não gosto do achismo, muita... Certo, então, baseado nas pesquisas, a minha, eu evitei o achismo de fazer a história de Jesus Cristo, eu não faço um figurino por fazer, porque é bonitinho, porque é assim, porque é assado, eu vou atrás do que Jesus Cristo nunca usou vermelho na vida, porque Maria, mãe de Jesus, nunca usou azul, de onde vem essa simbologia, você entra nas plásticas dos primeiros pintores que deram forma às figuras bíblicas, e aí vem a simbologia do céu, do inferno, da realeza, nas cores das vestimentas. Então, isso foi me moldando, e hoje, com todo esse caminhar nesses espetáculos, com as experiências, com o televisão, para fazer personagens importantes nos espetáculos, há mais público para assistir o espetáculo. E o interessante é uma frase que ficou comum nas plateias. Engraçado, eu saí de casa para ver o ator X no espetáculo, só que o espetáculo apagou a imagem que eu fazia do ator, porque é grandioso o espetáculo. Então, a gente esquece que o cara é ator da Globo, é ator da Record, é ator da Manchete, da Espe, de lá de onde for, e se liga na veracidade dos fatos apresentados no espetáculo. E isso é muito bom. Alberto, você ainda, Alberto, você ainda faz o espetáculo? Algum ano você deixou de fazer? Como foram esses anos todos? Você ainda faz ele anualmente? Como é que tem sido hoje em dia? Isso. Há quatro anos atrás, a gente fazia na Cidade de Maria, que foi o grande teatro ao ar livre em Craíbas, construído para esse fim. Então, era o sonho do elenco alagoano, de uma forma geral. Atores e atrizes de todas as cidades queriam fazer parte do elenco da Cidade de Maria, e lá nós trabalhamos durante quatro longos anos com dois espetáculos diferentes. Final de ano, o nascimento de Jesus, totalmente diferente de tudo que se conheceu a nível de nascimento de Jesus. de Jesus. Então, o enredo era todo politizado, tem todo um sistema da época num espetáculo bem apresentado. E a mesma coisa aconteceu com a paixão de Cristo. E Bateguara me chamou para dirigir em 2000, a vida de São Sebastião, que foi uma novidade para mim, e Humberto Martins protagonizou o espetáculo fazendo o Sebastião, e aí nós tivemos apenas um ano infelizmente de espetáculo com um grande cenário construído, todo verídico, sabe, uma produção maravilhosa, mas que só aconteceu por problemas pessoais lá da cidade um ano só, mas que marcou a minha vida também como diretor de teatro com esse texto inédito para mim. Então, os espetáculos de Semana Santa continuam, eu atualmente tenho meu curso aqui em Arapiraca, curso de formação de ator, que está quase parado por conta da pandemia, alguns, alguns mais corajosos continuam tendo as aulas comigo aos fins de semana, e eu estou atualmente dirigindo um espetáculo em Maceió, aos fins de semana também. Então, aos domingos eu estou sempre em Maceió ensaiando com o grupo lá, um espetáculo para criança. Alberto, você, durante essa sua vida toda, sempre essa preocupação em formar pessoas, em formar atores, saiu muita gente das suas mãos, como diz a história, vários atores alagoanos, hoje, que a gente conhece, que tem carreira como atores, eles vieram a partir da sua experiência como diretor, tiveram em você o mestre, como diz a história, o professor, no sentido que os bailarinos chamam do mestre, o mestre, o meu mestre. Isso muito, você passou uma época no Colégio Sagrada Família, eu me lembro. Era Sagrada Família o que você ensinava lá e essa atividade você também sustentou ela lá durante muito tempo, tanto que os Colégios Sagrada Família, a partir da sua presença lá, teve uma presença forte nas artes em Alagoas. Conta um pouco dessa experiência por lá. Cara, quando eu cheguei no Sagrada Família, o diretor José Paulo Santos Lima, apaixonado por cultura, ele simplesmente perto vou te dar uma sala, o equipamento que precisa para fazer teatro, não quero saber de nada, só quero que você produza. E não podia dar outra. De lá surgiram grandes nomes, grandes espetáculos, participando dos festivais no Teatro Deodoro, com muitos prêmios durante os festivais que aconteciam lá. Então, hoje nós tínhamos aí José de Barros Lima Neto, que é ator e cantor da Conexão Latina, o Guilherme de Miranda Ramos, que hoje é escritor, ator e que faz parte da equipe do Sesc Alagoas, e que está aí muito envolvido com a literatura atual, e Renato Serqueira, nós temos Arelene Lira Castro, Sandra Aprato, Alta Aprato, todo esse pessoal fazendo de Marcos Maramont. O Naelton chegou a trabalhar com você? O Naelton, ele fez parte do elenco das Paixões de Cristo do Sagrada Família. Inclusive, trabalhou comigo na Paixão de Cristo também como co-diretor em Palmeira dos Índios também. Sempre que a gente pode, a gente está junto trabalhando. Trabalhamos no filme Entre Irmãs, que agora em 2018 o filme foi rodado aqui em Alagoas, e Naelton estava presente, assim como na novela Velho Chico. Então, de lado Sagrada Família, Velho Chico, que agora eu lembrei que você estava abrindo a novela. É verdade, é verdade. Era o almirante que você fazia? Era, um capitão lá, que cuidava dos barcos lá. Foi a cena inicial da novela, uma honra danada, porque o programa é sobre você, mas você levantou isso, aí a gente tem que registrar, porque a gente perdeu recentemente o ator, a gente perdeu recentemente o ator Tarciso Meira, e foi uma honra para amar, danada para mim, em frente àquele monstro sagrado da televisão brasileira, um dos maiores atores da televisão brasileira, verdadeira história da televisão, o Tarciso acompanhou o nascimento, ele é a própria televisão, como diz, ele é a glória, então foi maravilhoso, você estava lá também, mas vamos lá, o programa não é sobre mim, é sobre você, vamos lá. Pois é, então o Sagrada Família, ele, ele, na época, abria o colégio corajosamente para receber a população estudantil de Maceió, no que se chama, ficou conhecido como Semana da Cultura, onde envolvia teatro, dança, festival de beleza, enfim, e a parte científica era riquíssima, mas daí, grandes nomes estão até hoje atuando no setor cultural do estado de Alagoas, que saíram de lá, originários do grande trabalho que foi feito a partir da confiança do professor Paulo Santos Lima, que abriu as portas e até hoje a gente deve muito a ele pela oportunidade, que na época a gente trabalhava em parceria com Pedro Teixeira, com a questão dos folguedos, que eram os mais belos grupos de folguedos de Alagoas, com Pedro Teixeira, né? Mas, lá no Sagrada Família, eu tenho o maior número de troféus que eu ganhei em teatro com o grupo de lá, que era o Teatro Amador Sagrada Família, e eu tenho hoje, inclusive, ainda hoje eu estava pegando, porque eu acabei de mudar de uma residência para outra e estou ainda encaixando as coisas e com muito carinho estou cuidando dos meus troféus, que faz parte da minha história, da minha caminhada. Mas, Alberto, diz lá, sim, mas nesse tempo todo uma característica ressalta em você como no trabalho de teatro, não é? Além de ser um diretor preciso, cirúrgico, mas você também tem a preocupação com a cena, então, com a cena do ponto de vista da cenografia. É a influência lá do velho pai, do artesão, de fazer as pequenas peças. Aí está talvez a memória afetiva de ver o pai, porque você é um verdadeiro artesão no seu trabalho manual de composição dos seus cenários. Eles são de uma beleza irretocável, como diz, de uma capacidade de reproduzir e de auxiliar a cena que você está fazendo com uma perfeição, com maestria. Quando se pensa, durante muito tempo em Alagoas, quando se pensou em cenógrafo, se pensou muito no Alberto. Hoje a gente tem alguns outros cenógrafos, mas durante muito tempo, quando se falava em cenografia, se falava no Alberto. Então, é a memória do velho pai do seu, como é o nome dele, que eu já esqueci, do seu... Manoel Pereira do Carro. Manoel Pereira do Carro. É essa memória que te faz ter esse cuidado com o cenário, com as peças, com os adereços. Com toda certeza, Paulo, porque ele era muito meticuloso em tudo o que fazia e isso eu trouxe para a minha vida. Eu me lembro do Pedro Onofre, à frente da Fundação Teatro Deodoro, ele me convidou para fazer os adereços do espetáculo A Arca de Noé. Foi um dos maiores trabalhos a nível de confecção de fantasias que eu tive na minha vida. Todos passavam por mim, né? Elefantes, leões, macacos, tudo que você imaginar saíram lá do meu ateliê. A bicharada toda, como diz a história. A bicharada toda do Noé, a embarcação toda você teve que fazer, né? Toda, toda, toda. Foi um trabalho árduo, mas que valeu a pena, foi uma grande lição. E a partir daí, eu comecei a fazer cenários para balés. Comecei com o balé do Sési, depois Joyce Vidal, depois, durante muitos anos, balé Eliana Cavalcante, e com a minha vinda para Arapiraca, eu fiz do balé Joyce Vidal, que é uma aluna de balé da Eliana e cresceu a ponto de abrir a sua própria escola em Arapiraca. Atualmente, o mais novo balé que eu estou cuidando da cenografia, que é o Sonho de Marie. Então, esses balés todos que passaram pela minha vida e que continuam passando, me deram um conhecimento cada vez mais difícil. Eu fico até me perguntando de onde é que eu tiro tantas soluções, porque não existe manual para isso. existem aquelas lições que o seu Manuel, o Emanuel Pereira do Carmo, fazia sem me dizer nada, e eu absorvia as coisas. E teve um outro lado de cenógrafo que ele, sem querer, despertou em mim. Ele e minha mãe me levaram para assistir o desfile de carnaval que acontecia na Rua do Comércio, que vinha da direção da Praça dos Básicos, em direção da Rua do Comércio, não existe mais. E o seu caiu, eu vi os... Perdemos um pouco, perdemos um pouco, Alberto. O desfile era na Rua do Comércio, perdemos um pouco. a internet nos deixou... Está nos sabotando. A internet está nos sabotando. Mas eu interrompi porque é muito interessante isso, porque eu vivenciei essa época que você está falando também do desfile de carnaval que lhe chamou a atenção e que era na Rua do Comércio. Conte um pouco aí como era esse desfile. Pronto. A Rua do Comércio, que não era uma avenida muito larga, mas muita gente nas calçadas e eu ali, pequenininho, segurado na mão do meu pai e da minha mãe, vendo aquele gigantismo, porque para uma criança qualquer coisa fica gigante. E eu ficava de queixo caído e apaixonado como aquilo nascia, como era feito aquilo ali. E aquilo ficou na minha cabeça de criança. E eu chegava em casa e ia brincar com caixa de papelão, com caixa de retróis, com caixa de fósforo e montar as minhas alegorias em casa. Até que, que eu já falei que quando eu estava fazendo faculdade eu fui ser professor de teatro do Sesc, a cozinheira da cantina do Sesc Poço, Jarete, senhora Jarete, era a porta-bandeira da Unidos do Poço, que ficava bem por trás. Na Praça 13 de Itália, né? Exatamente. Nasce aí o Alberto Carnavalesco. Entendeu? Paulo, foram sete anos num trabalho de parceria com o professor Emílio, que é professor de literatura. O professor Emílio cuidava dos figurinos e na época dos desenhos das alegorias. Quando eu cheguei, ele ficou aliviado cuidando dos figurinos da escola de samba e eu assumi as alegorias. Sete anos de primeiros lugares nos desfiles em Maceió, como o Carnavalesco da Unidos do Poço. Até que, financeiramente, o Carnaval em Maceió decaiu, os desfiles deixaram de ser feitos por algum tempo e até aí eu fui me ocupar com outras coisas, já que não podia realizar o desfile das escolas de samba. Quando eu comecei a fazer educação artística no SESMAC, eu fui chamado para assumir uma vaga de professor de educação artística no Colégio Marista de Maceió. E foi aí que eu conheci o professor Eduardo Lira, professora Tereza Vasco, que são os diretores do bloco do antigo, da antiga diretoria do bloco Pinto da Madrugada. E desde o primeiro desfile, o Alberto estava lá trabalhando nas alegorias em parceria com o professor Paulo Bandeira, que foi assassinado anos depois, e de lá para cá eu assumo quase, quase 16 anos como o carnavalesco do bloco, no total 20, 21. Mas sozinho com a minha equipe, 16 anos, cuidando das alegorias do Pinto da Madrugada com muita honra. E você canta também no Pinto, porque você era cantor, quando o menino era cantor, abandonou a cantoria. Até o meu casamento eu ainda cantava com o maestro Jaumeriz no antigo um restaurante bem no início da Pajussara, que hoje não existe mais, mas eu cantava nos fins de semana com a banda do maestro Jaumeriz, que animava as noites de semana lá no Vermelhão. Depois vieram os anos, dez anos de canto coral, aí eu conheci o Brasil de uma forma geral com o canto coral, que não desassociava do teatro. Não desassociava, porque o maestro mantinha a coisa teatral nos espetáculos do coral. Tanto é que nós fomos convidados para a troca da bandeira em Brasília com o espetáculo Alagoas, sua terra, sua gente, onde tinha a primeira parte toda erudita e a segunda parte toda de Fonsal Alagoanos, onde aí eu me destacava como palhaço do guerreiro, tinha o meu lado teatral que entrava nessa história. E com a direção do maestro Benedito Fonseca na base do canto coral, nós montamos a história do padre Cícero, montamos, tiveram Quilombo dos Palmares. Então, a vida do padre Cícero e Quilombo dos Palmares se seguiram a montagem do espetáculo Alagoas, sua terra e sua gente. Alagoas, sua terra e sua gente éramos 41 cantores, atores e dançarinos também, porque a gente tinha que dançar no final, na segunda parte do espetáculo. e isso foi marcante, foi marcante, essa nossa ida para o sudoeste do país. Nós fomos até Belém do Pará, nós fomos o primeiro coral fora de Belém do Pará a cantar no Sírio de Nazaré. Eu tive a honra de cantar na inauguração da Concha Acústica em Belém do Pará com o coral Expressionista de Maceió. E isso nunca desassociando o teatro em todas essas atividades. Isso foi muito bom porque me deixou capacitado a preparar as vozes dos meus atores. Então, toda a técnica absorvida no canto coral, eu passei para eles no desenvolvimento como atores. a projeção vocal, todo esse amaranhado de exercícios, de técnicas vocais, tudo que eu trouxe do canto coral para o teatro, tudo adaptado da melhor forma possível. Além do canto coral, o teatro também prepara muito para isso, mas você tem uma particularidade. você nunca trabalhou em rádio porque você tem uma tonalidade de radialista, aquela tonalidade, aquele tom que um amigo meu falava, o Jarbar Lúcio falava aquela voz de toné, de toné, voz de toné, voz com eco, a voz já vem com eco, já vem com reverb, pronto, como diz a história. A voz é tão altissonante que ela já vem com reverb. Então, você nunca se aventurou na rádio. Aí é que está. Quando nós fomos estrear o espetáculo Alagoas, Sua Terra e Sua Gente, o maestro Benedito Fonseca foi convidado pelo Edécio Lopes para falar sobre o espetáculo. E eu fui com o maestro. Quando eu comecei a fazer meus comentários do espetáculo também, porque ele fazia pergunta para o maestro e para mim. Não deu outra. No final da entrevista, ele queria que eu ficasse trabalhando na Rádio Gazeta, na época. E a minha cabeça deu giros, porque na época não tinha essa coisa de você deixar os programas prontos, gravados, tinha que estar presente todos os dias. E na minha cabeça vieram, sabe, as contas para fazer. Quantas viagens eu vou deixar de fazer. Eu não vou poder fazer isso, aquilo, aquilo, e o outro está preso na rádio. E a resposta foi não. Mas eu fui convidado pelo Ederson Lopes para fazer programa de rádio. A Lagoas perdeu o radialista, mas ganhou um excelente diretor de teatro e cenógrafo. isso é bom. Então, hoje em dia, trabalho em estúdios em épocas de campanha política, por exemplo, para colocar vozes em personagens, fazer determinados textos. E sou sempre chamado para gravar, sim. E todos os espetáculos ao ar livre que são dublados, a minha voz está sempre ali. por isso, a minha facilidade de dirigir um elenco tão grande dentro de um estúdio para gravar todas as trilhas desses espetáculos que periodicamente tem que ser regravado. Porque troca elenco, você tem que estar mudando as vozes, mudando o texto, vai sempre melhorando aqui e ali detalhes do texto escrito e isso tem que ser regravado. Com certeza. Alberto, são muitos espetáculos e agora a gente, uma coisa que normalmente a gente faz no começo do programa, mas o papo está tão legal que eu já ia esquecendo que a gente tem umas fotos suas. a gente vai mostrar elas aleatoriamente, fora de uma cronologia, que a gente não conseguiu imprimir essa cronologia, mas a gente pede o seu auxílio luxuoso com a sua voz radiofônica para ir narrando um pouco a situação dessas fotos. A gente já está se aproximando ao final do nosso programa e eu não queria terminar sem a gente ver que fotos são pérolas, a gente perdeu um pouco isso de segurar as fotos, de olhar as fotos, de folhear as fotos, mas a personalidade não perdeu essa mania não. Vamos ver aí algumas fotos e você vai dizendo em que circunstâncias elas foram... foi batida a chapa. Antigamente a gente dizia assim, a chapa. Quando é que foi batida essa chapa? O meu... minha avó dizia assim, meu filho, de quando é essa chapa? Então vamos lá. Vamos ver o nosso diretor. Olha, o nosso diretor aqui, aqui, claro, é. Paixão de Cristo é onde? Nossa. Aí é na Cidade de Maria, o maior espetáculo que eu já dirigi a nível de qualidade sênica, de equipe técnica. Sabe que você que faz teatro, você se sente, meu Deus, eu cheguei aqui. Então aqui é a cena onde Jesus Cristo é tirado da cruz para ser sepultado. É a cena da Cidade de Maria. E com certeza... Lá também, aqui também, né? E pior com a Cidade de Maria ainda. Aqui é a subida da cruz. Tanto é que as cordas ainda estão no local aí. Porque é uma cena super perigosa. Eu durante muitos anos dirigir esse espetáculo e fiquei como ator para corrigir erros que sempre acontecem nas cenas. Mas depois eu peguei confiança no elenco. Esta é um momento fantástico que é a benção do pão na última ceia, na Santa Ceia. Essa, agora, nos últimos espetáculos, você perde a noção do que é aquilo, os flashes dos celulares, as luzes dos celulares explodindo um na outra. Parece um céu no que desceu e veio para nós. É incrível. Essa cena é maravilhosa. Aí, o cenário mais distante, a Santa Ceia da Cidade de Maria. Aí, o elenco de peso dos chamados, os vilões da história, no caso, os sacerdotes do Sinédrio, os camaradas maus, os homens de preto. É verdade, é verdade. Fantástico. Essa é uma foto curiosíssima. Primeira paixão de Cristo de Santa Luzia do Norte. Meu Deus, cara. Olha, é muito... Quem me levou para dirigir a Paixão de Cristo de Santa Luzia do Norte foi Chico de Assis, que ele é de lá, de Santa Luzia do Norte. E o engraçado é que o elenco estava a ser reunido para fazer a Paixão de Cristo nas ruas. Cada... Na frente da igreja era uma cena, na frente da prefeitura era outra cena e por aí e acontecia o espetáculo todo nas ruas de Santa Luzia do Norte. Só que eu não sabia e que o Chico também não que já tinha um diretor convidado. E o diretor estava na sala quando eu cheguei e eu não sabia. E me apresentei como diretor convidado do espetáculo deles. E eu notei que o elenco todo começou a se olhar. Um olhar para o outro. E eu lá, empolgado, falando e tal, nem o Chico sabia que Ronaldo Freire, grande amigo, grande figura, era o diretor. E aí o Ronaldo começou a acalmar o elenco. O Ronaldo estava no fundo da sala. Calma, 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 calma. E aí o pessoal respirou fundo e o Ronaldo tinha uma grande dúvida de como fazer o batismo de Jesus porque era muito longe o lugar que tinha um riachinho. e foi aí na conversa no meio da rua que eu descobri que ele era o diretor. E eu cheguei de galá no banho. Mas aí a turma aceitou e nós ficamos juntos durante mais de 18 anos fazendo a paixão de Cristo. vamos aproveitar vamos aproveitar e interromper um pouco as fotos porque a gente já está chegando quase no fim já estamos a 54 de programa e tem um vídeo também bem curtinho que eu queria que o nosso diretor colocasse aí para a gente ver esse vídeo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, René. Olha. Esse é o final é o agradecimento do elenco da Cidade de Maria. Isso são os aplausos finais do espetáculo da Paixão de Cristo que é gigantesco. Essa escuridão toda que você vê embaixo é plateia. 10 mil pessoas por noite assistindo o espetáculo. Fantástico. Maravilha. Mas a gente ainda tem algumas fotos aqui para terminar vamos passar mais algumas aí. René, olha isso aí também é um espetáculo. A pandemia a pandemia levou a gente a fazer lives. É isso. A companhia de teatro Humana Sena que faz a Paixão de Cristo lá em Palmeiras dos Índios sob a minha direção a gente se organizou para fazer uma live juntando música juntando dança juntando teatro pintura escultura arte indígena Paulo foram 5 horas e 14 minutos de live que a gente a atenção a assistência de gente fora do país nesse dia inacreditável. Começamos com uma hora e pouco de atraso mas a compensação é que nós ultrapassamos as 5 horas de live foi a primeira live da minha vida na verdade e a gente estava caracterizado uns de palhaço outros de palharinas e aí tal e eu todo de mágico nessa história exatamente entrevistando um dos pintores lá de Palmeiras dos Índios que estava pintando ao vivo porque a proposta era a arte é feita ao vivo em diversos segmentos no caso e as pessoas que estavam assistindo tinham que responder uma pergunta e ganhar a obra de arte que estava sendo confeccionada ao vivo durante a live maravilha volta aí volta aí Renê a gente já está aqui no time volta aí para o mestre Alberto nosso professor olha Alberto muito obrigado rapaz pela tua participação aqui no personalidade Alagoas aprendeu um pouco mais sobre você né espero que o alagoano se adone mais de você né da sua competência da sua capacidade de fazer teatro de fazer excelentes cenários de ter sempre um trabalho tão bem cuidado tão primoroso tão honesto no que você faz tão assim preciso né aqui não vai a crítica da do do hollywoodismo não é o cara que tem com o material que ele tem ele consegue extrair o melhor é o menino do dedo de ouro como diz a história com o material que tem em qualquer local que você se coloca em Alagoas hoje você está em Arapinaca e aqui em Maceió também a gente quer agradecer muito Alagoas quer a Assembleia Legislativa a TV Assembleia quer agradecer muito a tua participação nesse programa viu e deixo aí para tuas considerações finais aí no nosso no nosso personalidade claro estou muito muito feliz de estar neste bate-papo com você mostrando um pouquinho da minha vida que eu dedico com tanto carinho ao teatro as artes plásticas aos foguetos e agora ao artesanato muitíssimo obrigado eu estou sempre à disposição de vocês para o que deve vier dentro do campo das artes conta com o Alberto estamos aqui vamos fazer mais cenário para a televisão agora fazer cenário para a televisão mais isso é bom isso é bom bom minha gente a gente a gente conheceu hoje um pouco da história desse grande alagoano espero que durante as nossas réis e missões durante toda essa semana você fique ligado e conhecendo conhecendo e se apaixonando como nós nos apaixonamos por mais esta personalidade alagoana um beijo no coração de todos e assistam as nossas reexibições e aí a gente a gente a gente a gente a gente a gente a gente